Eu adoraria ter um ritual fixo, definido, e principalmente tempo definido para escrever, mas eu não tenho. Acho que por conta de ser mãe, de ter as minhas obrigações como mãe, e meus deveres, e meus prazeres também como mãe, e minhas responsabilidades como psiquiatra também, eu acabei aprendendo a escrever quando dá e como dá, em qualquer tempinho que tem, com barulho, seja onde for. Então, assim, eu escrevo... O momento ideal da escrita é quando eu estou exatamente onde estou agora, falando com vocês, eu estou aqui na frente do computador, que é onde eu escrevo, o meu tecladinho está aqui, é aqui, que era inclusive o computador do meu pai, que ficou comigo, e... É preciso se inscrever sobre isso, sobre essa experiência, né? É, é. E aí eu estou no consultório, né? Aqui é o meu lugar preferido de escrever, só que nem sempre é aqui, então às vezes eu escrevo em casa, com as crianças brincando do lado, ou no quarto, às vezes eu peço, não entrem, fecham a porta, mas às vezes rola deles entrarem. Às vezes eu estou sozinha com eles, então coloco o computador lá embaixo, eles ficam brincando, enfim. E eu escrevendo, às vezes... Aí já aconteceu de eu estar numa exposição, eu precisava fazer uma resenha, e aí eu estava com o meu companheiro, aí eu fui lá, peguei, comecei a escrever no caderno. Agora eu escrevo menos no caderno, mas tenho vários cadernos de anotação, faço muitas anotações. Acho que um texto pode vir de uma frase, ou de uma ideia, ou de um sentimento, de algo, de uma percepção que precisa ser melhor elaborada para sustentar essa percepção, ou até desenvolver. Acho que a escrita também é um jeito, um dos jeitos que eu mais gosto de entender as coisas. Eu escrevo, eu entendo escrevendo, e escrevo para entender, às vezes. Eu descobri que eu escrevo melhor, que a escrita fica melhor quando eu vou escrever sobre coisas com as quais eu não sei lidar, que me tomam, que me perturbam do que eu sei muito bem. Então, e assim, como é que um texto sai? O ideal, o que eu mais gosto é anotar uma ideia, uma ideia ou outra, e aí ir desenvolvendo o meio disso. Eu gosto muito de uma frase da Rosa Monteiro, naquele livro dela, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que é, a escrita é como se fosse um colar de, não lembro se ela usa de pérolas, mas assim, você tem as pérolas, você tem as pedras preciosas, que são as ideias, as frases, e aí você depois tem que escrever o resto que vai sustentar aquilo. Então, a escrita, ela é um pouco assim. Outra frase que me ajuda muito a escrever foi uma que eu li nas Pequenas Virtudes da Natalia Ginzburg, que é, inclusive, inspiração para o título do meu livro, As Pequenas Chances, mas o que a Natalia Ginzburg fala é que não se economiza na escrita, a gente não guarda para depois. a escrita, a gente, cada texto que a gente faz, a gente entrega tudo. Porque eu percebia que eu fazia isso, às vezes, ah, esse texto não é tão importante, eu não vou colocar isso, que é precioso para mim. Não. Sempre escrever com o seu melhor, assim, sabe? Não é, não dá para economizar, não tem como, você tem que usar aquilo, né? E, enfim, e aí, essas foram, e aí, a terceira dica, essas são, acho que, meu tripé de mantras para escrever, vamos dizer assim, tem a da Rosa Monteiro, a Natalia Ginzburg, e o terceiro é da Tatiana Salenlevy, minha colega contemporânea e hoje amiga. Eu lembro que eu fui ver ela na Flip em 2009, eu não escrevia, estava nesse momento de ter vontade de escrever e não conseguir, e aí eu lembro dela falar que se propunha a escrever de qualquer jeito, e aí depois ela ia arrumando, e aí esse de qualquer jeito me salvou, assim, porque eu sempre tentava escrever, além de não saber o que escrever, eu ficava muito numa rigidez comigo mesma, numa autocensura, e tudo que eu escrevia eu tinha que ler, reler, reler, e aí o texto não andava, não fluía, a gente não chega a deixar o texto fluir, então, hoje o que eu gosto de fazer é deixar o texto fluir, né? chegar num lugar e nem é sempre, isso, assim, é uma coisa que tem algo de mágica, esse servir como passagem para o texto, porque eu adoraria em qualquer momento poder chegar e pronto, o texto fluir, mas não é assim, infelizmente não é assim, às vezes acontece, às vezes não acontece, tem dias que as palavras não saem, e eu percebo isso até falando, tem dias que eu não lembro de algumas palavras, não sei se depende de como eu dormi, como eu estou, estado de espírito, sei lá, e com o texto é assim também, e a gente, eu acho que isso dá passagem para o texto, eu adoro quando isso acontece, parece que estou escrevendo com os dedos, não com a cabeça, com o corpo, uma coisa assim, flui, e eu acho que isso dá uma dica de que a gente não é dono do que a gente escreve, e a gente não controla o que a gente escreve, eu não sei se já, agora a gente tem cada vez mais recursos para evitar isso, mas acho que todo mundo, ou quase todo mundo já deve ter vivido a experiência, todo mundo que escreve no computador, de perder um texto, de estar escrevendo e estar assim, sentada em um lugar, numa condição de temperatura, pressão, atmosférica X, escrever um texto, de repente o texto soma, você tem que escrever de novo, vai escrever igual, não dá, então é uma combinação, acho que o texto é uma combinação da pessoa, do momento, de um acontecimento, e esse acontecimento do texto, ele é algo que não depende só de quem está escrevendo, depende de uma coisa meio imponderável, tem algo de inconsciente, tem algo que a gente controla, acho que é uma combinação do que a gente controla e do que a gente não controla, esse é o texto ideal para mim.